Bom dia pessoal, hoje é dia 20 de abril, tem uns dias já que eu não faço uma atualização aqui da reforma do loft, porque está muito bagunçado, tô ficando maluca aqui, mas hoje eu vou mostrar para vocês como é que já evoluiu aqui a nossa reforma, como é que tá ficando super bonito e eu espero que vocês gostem, porque nós estamos gostando bastante, vou mostrar para vocês. Pessoal, fazendo um parênteses nesse vídeo, o que eu quero falar para vocês é que a gente mudou dia 17 de abril de 2023, vocês viram no vídeo a minha cara de acabada? Vocês ouviram a minha voz? Eu estou com a voz muito ruim, por quê? Porque a mudança foi punk, a gente mudou no meio da reforma, então eu fiquei atacada, não conseguia comer direito, porque não dava para fazer comida, foi o caos. Então eu nem consegui fazer um vídeo legal da mudança para vocês verem, mas eu fiz uns videozinhos curtinhos, assim, só mostrando mais ou menos como que foi a nossa mudança, tá? Então é só para vocês entenderem. A gente mudou dia 17 de abril de 2023 e esse vídeo que eu fiz para vocês é do dia 20 de abril de 2023, ok? Vou começar aqui na lavanderia. Eu pedi para o pessoal da pintura não vir, está faltando pintar tudo aqui ainda, porque ter o pessoal da marcenaria e ficar muito tumultuado com a gente morando fica muito difícil. Mais atualizações. Já colocou aqui a torneira, já instalou aqui o nosso bebedouro, que depois ele vai ficar fixado aqui na parede. A máquina de lavar roupa já está aqui, mas não está ligada ainda. A gente já colocou esse móvel aqui que a gente vai usar de apoio. Esse móvel aqui vai ser a nossa ilha provisória, né? Enquanto a gente não faz a ilha, porque ainda não deu para fazer. Aqui está um monte de sujeira, que é lixo. Tem um vaso antigo que estava lá no lavabo. E aqui tem as coisas da marcenaria e ali da parte da pintura. Então essa parte aqui ainda falta pintar tudo. Aqui eu acho que eu já tinha mostrado para vocês, né? Que tinham colocado aqui, que mudou daqui para cá a coifa. Aí olha só, pessoal, olha que linda a nossa cozinha. Fofa! Aqui a gente vai fazer ainda a base embaixo, na mesma cor da pedra aqui, né? Então vai ser branco aqui embaixo. Por isso que tem esse pezinho. A gente já conseguiu colocar a geladeira aqui, mas a gente deixou ela assim, para ficar protegidinha. Lá em cima, olha só, as portas são de correio. Eu pedi para fazerem portas de correio, achei que ficou bem legal. Aqui também ficou espaço muito grande. Olha que espação, que espaço bom. Aí eu pedi para eles dividirem, fazerem prateleiras aqui no meio. E olha, eu alcanço de boa aqui. Não é uma coisa muito alta para mim, que é muito bom também. E o legal de não ser tão profundo, olha só a diferença que dá aqui, né? Que é bem maior aqui, acho que é 70. E aqui é 40. Então o bom disso é que quando você está aqui lavando louça, mexendo, fazendo comida, não bate a cabeça aqui, né? Então isso é muito importante, mas olha o espação que ficou aqui. Ah, uma coisa que eu achei super legal também, olha que bonitinho. Colocou o LED. Isso daqui é pedido do Marcos, eu não ligo para essas coisas, não sou muito dessas coisinhas assim. Mas eu achei que ficou o máximo e ficou mais claro também para poder cozinhar tudo, né? Ai, eu gosto bastante, gostei, gostei. Aí aqui está a bagunça, aqui tem a nossa lava-louça, ou melhor, lava-louças do Marcos. Aqui é a nossa torre quente, provisória, que vai ficar naquele canto ali, depois da geladeira. Então a gente vai colocar ali. Olha que linda essa vista, olha. Maravilhosa, né? Aqui em cima também, eles vão colocar para a teleira e tem a parte que são as... Ai, umas garrinhas, cadê? Será que eu acho? Para mostrar para vocês. Eu tinha visto ontem, agora... Aqui, olha. Isso daqui, eles vão colocar ali também. Vai ficar super bonitinho. Imita isso daqui, só que isso daqui é bem rústico, que o deles tem um acabamentozinho melhor. Aí o nosso móvel de área externa está aqui. Olha só as portas que vão ser colocadas lá em cima. Aqui tem gavetas, um monte de coisa ainda para colocar. A nossa bagunça, né? É que está mais organizada. Meus livros estão ali só pegando pó, coitadinhos. Eu tentei trabalhar ontem, mas eu não achei... Eu tenho o mouse sem fio, mas eu não achei a partezinha dele lá que conecta no laptop. Aqui também, nosso sofá. A gente está sem sofá, a gente está sem TV. Normal. Mais uma atualização é aqui com relação ao lavabo. Já colocou o vaso novo. Olha que bonito que ele ficou. É um monobloco. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Mas é um monobloco. Aqui também falta pintar, mas tudo bem. A hora que terminar a marcenaria, eles vão pintar. Aqui já tem também, né? Já está funcionando aqui. Eu gosto muito dessa torneira. A gente colocou na V2, na V3. Eu gosto bastante dela e a gente comprou para a gente também. E a pedra, né, gente? A pedra ficou muito bonita. Esse banheiro vai ficar marrom. Pintar de marrom. E ele vai ter uma prateleira aqui embaixo. Vai ficar bem legal. Atualizações da obra. Na escada ainda não foi feito nada. E hoje eles começam a mexer aqui na parte de cima. Deixando aqui um chinelinho para não sujar tanto. Mas eles vão subir aqui, então tudo bem. Eles começaram a colocar ontem aqui a base, eu acho. Para colocar a portona aqui. Então vai ter o fechamento. Aqui também, no closet. Eles já deram a finalização. Quero colocar umas tampinhas em cima, ó. Que estava faltando. Lembra que eu comentei? Mas está bagunçadinho assim. Porque muita coisa que tem aqui é lá de baixo da cozinha. Então vocês podem ver aqui, ó. Cozinha, panelas. Tem muita coisa aqui lá de baixo ainda. Mas que a gente ainda não conseguiu levar. Porque a gente não para, ó. Banheiro também a gente precisa levar. Cozinha, alimentos. Tem bastante coisinha que a gente precisa levar lá para baixo. Mas tudo bem. Aos pouquinhos a gente vai levando. Aí a gente tirou. Essa tábua de passar roupas. Isso daqui é uma tábua de passar roupas. A gente deixa aqui. A noite, né. Para não ser tão perigoso assim. Para a gente poder cair. E sair lá, acontecer alguma coisa. Esse móvel aqui é o móvel que eu ficava lá no ZB. E essa daqui é a minha mesa de escritório. Que eu adoro essa mesa de escritório, por sinal. Aí a gente tem aqui. Tá meio bagunçadinho. Mas o nosso banheiro. Que nós já estamos usando. Já estamos tomando banho. Já instalou aqui os dois chuveiros. Que ficou super legal. E com relação aqui. Olha só. Instalou a válvula preta. Que o Marcos queria a válvula preta. O único problema é. Essa torneira está funcionando. E a daqui não. Aí eu tenho que pedir para trocar. Aí a gente colocou umas coisinhas aqui. Porque está cheio de coisa. A gente tem que liberar espaço para eles. Mas não tem como tirar a cama. Porque a cama a gente precisa dormir. Daí eu coloquei esse lençol velhinho. Só para ficar aqui para ajudar. Mas é isso pessoal. A atualização da nossa obra. Da nossa reforma na verdade. Ela está seguindo. E daqui a pouquinho. Eu espero que fique pronta. Ah e eu esqueci de falar para vocês. Lá no banheiro da suíte. A gente já colocou o aquecedorzinho. Então a água já é quente. O que ajuda bem né. Esses dias agora. Ontem. Hoje está mais friozinho. Então é gostoso para usar água quente. Mas é isso pessoal. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos aqui. Da reforma do loft. O loft é uma coisa bem diferente para a gente. E para a gente está sendo assim cansativo. Mas também gratificante. Porque está ficando com a nossa cara. Que era o que eu queria muito né. Porque o ZB era muito judiadinho. Porque era um apartamento para locação. Então aqui como é nosso. A gente consegue mexer. Consegue colocar tudo que a gente quer. Não precisa ficar pedindo para ninguém. É ótimo. Então é isso pessoal. Não esqueçam. Deixem o like. Se estiverem gostando. Espero que estejam. Comentem. E passem para os amigos. Para a família. Grupo de família sabe. Manda lá. Que sempre tem as tias que gostam de assistir. Tá bom gente. Obrigada. Tchau tchau. 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 Tchau.